Oi gente! O vídeo de hoje é um arrume-se comigo misturado com vlog. Eu tava com muita saudade de gravar arrume-se comigo, sabe? De sentar aqui de frente da penteadeira e me maquiar, arrumar o meu cabelo junto com vocês. Eu ia lavar o cabelo e finalizar, só que tá tão quente aqui, tá tão calor que aí por um lado eu fico querendo lavar o cabelo pra dar aquela refrescada, sabe? Ficar com o cabelo molhado. Mas por outro lado, como tá calor, eu acho que vai ser melhor fazer algum penteado preso porque a gente vai pra um aniversário, aniversário de criança, festa de criança, amo! É o aniversário da nossa filiada, da Larinha. Então acho que vai ser melhor fazer um penteado preso porque aí eu vou ficar mais confortável, né? Pra ficar com os meninos, brincar, então acho que vai ser melhor. E olhando assim, né? Talvez vocês possam pensar que eu já estou arrumada. O meu cabelo não tá tão arrumado assim, mas enfim, é porque eu me arrumei no começo do dia. Eu tento sempre, né? Ter esse hábito de me arrumar assim que eu acordo. Se você tem dificuldade de implementar esse hábito na sua vida, eu te convido a vir pro meu clube, o Clube da Autoestima. Lá a gente tem várias aulas práticas que vão ajudar vocês nisso. Tem uma aula só sobre se arrumar, em que eu falo os benefícios, dicas práticas pra implementar esse hábito. Pra quem não tem dinheiro, pra quem não tem tempo, né? Porque esse é um hábito que todo mundo consegue implementar de acordo com a sua realidade, com a sua circunstância. Então vou deixar o link aqui na Bia, tá? Então é um hábito que eu sempre tenho, que já se tornou algo natural pra mim. Então, por isso eu tô aqui já minimamente arrumada. Mas, o que eu vou fazer? Eu tô precisando fazer minha sobrancelha. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer agora. Hoje é sábado, são 2h46 da tarde. O Antônio tá na soneca, ele acordou, eu fui lá e mendei, e aí ele continua dormindo. Não sei se ele vai acordar logo, logo. Bialzinho também tá dormindo, e o Gabriel aproveitou pra tirar o cochilo. Eu cheguei ali na sala, eu levei um surto porque ele tava lá no sofá, ele não tem costume de deitar lá. E aí ele tava lá agora, acho que ele não resistiu e dormiu também. Então é isso, tá todo mundo dormindo. Mas como eu sei que sair com as crianças é algo que demanda um tempo, né? Até organizar a bolsa, vestir eles, né? Trocar a fralda. Enfim, é um negócio que leva um tempo. Eu já quero ficar pronta logo, já quero me arrumar logo. Porque aí depois eu fico por conta deles. Vamos lá então, né? Vou começar fazendo minhas sobrancelhas. Eu amo assistir alguma coisa ou ouvir enquanto eu me arrumo. Já vou colocar aqui alguma meditação. Eu quero ouvir toda a Santa Cruz, livrar-nos, Deus, nosso Senhor, nosso inimigo, Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, todos os meus pecados e graça. E o que me chamou a atenção das várias pessoas acompanhadas, entrevistadas? Só tinha uma, que era uma pessoa alegre. Era um prazer dizer, eu tenho que estar muito agradecido a Deus, Deus abençoou muito a minha vida, é assim, eu venho passando na frente, né? E me parece que a gente tem uma vida boa. Que é o que eu queria tratar de meditar com vocês hoje, que é a atitude de gratidão diante da vida. Que é o agradecimento, é a forma mais elevada de pensamento. E a gratidão, é a confiança, é a forma mais elevada. Uma pessoa grata, os professores que ganham vários rios sobre esse assunto, agora caiu no colo dele, na faculdade. Olha, estuda esse assunto daqui, o que ele escolheu, o professor que deu pra ele. As chances de intensidade disso, como isso aqui, se exercita na graça positiva, como disposição, isso é muito estudo, não é pouca coisa. E o terceiro grupo de efeitos positivos é aumentar a percepção do bem, como ajuda. E também fala que talvez esses estudos... Gente, enquanto eu terminava essa sobrancelha aqui, todo mundo acordou. Antônio acordou, na verdade Biel acordou primeiro, depois Antônio acordou. Aí o Gabriel também já foi acordando. E agora ele tá lá com os meninos e eu vou terminar de fazer aqui a sobrancelha e me arrumar rapidinho. Tô precisando tirar o esmalte também, tá triste, muito triste essa. Gente, só eu que acho muito satisfatório fazer a sobrancelha, nossa, eu acho muito bom. Primeiro que eu praticamente não sinto dor, eu nunca fui de sentir dor, gente, pra tirar a sobrancelha. Meu rosto não é muito sensível, sabe? Pra fazer coisa assim no rosto, eu fico bem de boa. E eu amo, 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 amo fazer a sobrancelha. Ai, tirar os pelinhos assim, ó. E na hora que termina, ai, eu acho muito satisfatório. Quem se identifica, me conta aqui nos comentários. Ou então, se você não gosta, se você sente muita dor, me conta aqui também. Aí eu sempre uso esses negocinhos aqui, ó, pra tirar o que sobra. E eu nunca vi diferença não, gente, de engrossar o pelo, assim, eu nunca reparei não. Nossa, gente, eu quero muito ver se eu encontro uma pessoa aqui em Anaí que faça despigmentação, sabe? Eu quero tirar essa micro, que tá muito antiga, tipo, tá meio acinzentada. Tudo bem que eu tô com um pouco de sombra aqui também, já saiu um pouco da sombra que eu passei hoje. Mas enfim, a sombra, o resto de sombra que eu tenho aqui, tá dando uma disfarçada. Mas quando eu tô 100% sem maquiagem, a sobrancelha tá muito acinzentada, muito azulada, eu não tô gostando. Já tem tempo, na verdade, que eu não curto, assim, a micro, porque já tá bem antiga. E eu não tenho vontade de fazer de novo, eu queria começar só a fazer o design da sobrancelha mesmo, sabe? Natural, sem micro. Então eu vou ver depois sobre isso. Eu sempre falo, ai, eu vou ver, eu vou ver, e aí esqueço. Aproveito pra tirar aqui também, ó, o bolso, o bigodinho. Pronto. Agora eu vou tomar um banho. Qual vai ser a ordem? Tipo, primeiro eu vou tomar o banho, depois eu vou arrumar o cabelo e depois retocar a maquiagem. Porque eu não vou tirar essa maquiagem que eu fiz no começo do dia, eu vou só dar uma retocada. Vocês sabem que eu sempre faço isso, né? Eu aprendi a fazer isso, gente, quando eu viajava bastante. Tipo, eu fazia viagem, assim, a trabalho, e aí tinham outras blogueiras. E elas sempre faziam isso, né? Tipo, não lavavam o rosto pra reaproveitar a maquiagem pra usar a mesma maquiagem à noite. O que faz total sentido, né? Tipo, que você só vai tirar e passar outra de novo. Então só reaproveita ali e no final do dia, antes de dormir, você tira tudo. Óbvio, né? Aí é o que eu faço. Eu só tiro e faço outra, se realmente, sei lá, a pele tá muito oleosa, se eu tiver suado bastante. Mas caso não, eu vou só retocando mesmo, que é o que eu vou fazer hoje. Então eu vou tomar uma... Ah, mas antes de eu tomar o banho e fazer isso, eu vou tirar esse esmalte aqui. Antes que eu me esqueça, porque não tá legal, gente. Não tá legal. Tchau, tchau. Já tomei meu banho. Agora eu vou escolher a roupa, tô na dúvida entre esses dois looks. Primeira opção é esse vestido aqui, belíssimo, gente. Eu nunca usei ele, eu tô assim encantada. Eu comprei ele tem pouquinho tempo e ainda não tive uma oportunidade de usar. Eu pensei que daria certo, porque ele é bem fresquinho, confortável, lindo, lindo, lindo. E a segunda opção é esse macacão. Belíssimo também, muito confortável. Tem botões, então é mais fácil pra amamentar. Se bem que esse aqui, ó, tem como desamarrar aqui, então dá pra amamentar. Tem bolsos. A minha primeira opção é o vestido, porque eu acho que vai ser mais fresco. Porque esse daqui, o macacão... Se bem que esse macacão, ele é bem fresquinho. Mas assim, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ser meio... De me vestir meio temática, sabe? Então como é aniversário de criança e é de menina, eu acho que esse vestido vai dar mais certo. Gente, eu arrumo umas ideias, mas essa sou eu, assim. Sempre que eu vou me vestir pra alguma coisa, eu fico pensando assim. Eu acho que esse vai dar mais certo, ó. Tá vendo? Mas enfim, eu vou provar e vou ver se vai dar certo mesmo. Amei o vestido, vai ser ele mesmo. Coloquei esse cinto. Agora eu tô na dúvida do sapato. Não sei se eu coloco essa rasteirinha ou essa. Mas acho que eu gostei mais dessa. Acessórios. Acho que eu vou colocar os mesmos que eu tava, gente. Essa pulseirinha. Uma boleta da Joana Joias. O anel também da Joana Joias. O colar também da Joana Joias. O brinco. Eu ainda tô na dúvida. Acho que esse aqui vai ficar demais. Coloquei esse aqui, ó. Agora eu vou dar um jeito no cabelo. Esse cinto dá uma gastura, né? Ele fica meio assim. Mas ele é assim. Porque aqui... Não, não é isso mesmo, gente. Ele fica assim. E vai ficar. Cabelo. Acho que eu vou fazer um coque clean girl. Sabe? Que se... Bem fresh. Pra ficar bem fresquinha, sabe? Eu até tinha pensado de fazer... Aquele coque baixo. Que eu sempre faço. Que eu faço os torcidinhos, assim, sabe? Só que... Não sei. Eu acho que esse coque lambido. Estilo clean girl. Vai dar mais certo. Vai valorizar mais os acessórios. E vai trazer esse aspecto mais... Mais clean mesmo, né? Mais organizado. Com menos informação. Esse coque, até ele ficar bonito... Ele fica feio. O processo não é muito charmoso. Mas depois dá certo. O processo não é muito charmoso. Nossa, gente. Esse look que eu tô... Eu acho muito look ano novo na praia. Eu super ousaria uma produção assim. Agora eu vou dar um retoque aqui na make. Bielzinho! Você tá bonito! Que lindo! Tá fofo demais! Tá fofo demais! Tá fofo demais! Pra ir pro aniversário da... Larinha! Mamãe também tá quase pronto. E o papai? Tá rogando o Antônio ou já rogando? O que eu tô... É o Biel? É o Biel! É o Biel! Fala oi, gente! Vai sair da Larinha Vai sair do aniversário da Larinha Não pode quebrar não Não pode deixar jogar não Porque senão quebra, né? Esse quebra Esse aí não quebra Esse aí não tem problema Esse aí não quer Ó, tem uma banana, você quer? Eu não quero Parece a da vovó, né? Eu vou pôr pra minha mamãe Mamãe não vai pôr agora, não? É rosa É rosa Então é um pedacinho Você viu um pedacinho aí de baixo? É mamãe Gente, coloquei esse brinco Porque eu tava achando muito Sem nada, sabe? Só que eu tô achando esse cabelo muito formal Acho que eu vou fazer um coque alto mesmo Que é mais despojado Tirei o cinto, gente Achei melhor sem cinto E você, Antônia? Segura firme Sem quebrar Sem quebrar Deixa eu realmente ajudar Cadê o seu pandeiro? Ah, cadê o seu pandeiro? Pandeiro Gente, eu achei esse cabelo muito formado Cheguei o momento aqui Gostei mais Do brinco, hein? Deixa eu ver se Senta demais Não costumo ser muito nesses assim não Pra sair mais hoje Pronto Aqui a gente tá achando esse trance Já sei, já vou botar um brinco intermediário Esse aqui E aí E aí Não escolhe E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?